O projeto de lei pretende incorporar o programa Bolsa Família à lei orgânica da assistência social. A declaração foi dada hoje pelo presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves. De acordo com Aécio, o programa é tratado como um projeto do governo do PT e deve ser apresentado como uma política de Estado que funciona beneficiando milhares de famílias. Atualmente, o programa atende a cerca de 14 milhões de famílias. O presidente nacional do PSDB ressaltou ainda, durante a comemoração dos 10 anos do Bolsa Família, os feitos do governo FHC quando foram lançados o Bolsa Escola e o Vale Gás. E agora, futebol. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva negou ao Cruzeiro o pedido de efeito suspensivo para a punição de um jogo longe da capital. É que o time foi multado em 30 mil reais e punido em um mando de campo por causa de confusões de torcedores durante o Clássico. Agora há pouco, o diretor de futebol do Cruzeiro, Alexandre Matos, disse que a CBF confirmou que a perda do mando de campo será mesmo contra o Grêmio no dia 10 de novembro. Alexandre Matos informou também que os torcedores que já adquiriram os ingressos poderão trocá-los por outros jogos ou ter o dinheiro de volta. E fica mais complicado o acesso do América à Série A do Brasileirão no ano que vem. Ontem, o time perdeu por 1 a 0 para o Paissandu. A partida foi bem polêmica. A torcida fez a parte dela. 13 mil pessoas entre americanos, cruzeirenses e atleticanos. É isso aí. Minas Gerais abraçou o coelhão, só que em campo a história foi complicada, foi diferente, foi outra. O América até fez 1 a 0, mas o juiz anulou o gol do Alessandro, que por sinal estava legal no lance. O juiz marcou impedimento no início da jogada, que não estava. O Paissandu sempre perigoso nos contra-ataques, abriu o placar num lance polêmico. Na origem do lance, Alessandro, para muita gente, sofreu falta do zagueiro. O juiz não deu, a bola foi para o lateral esquerdo que cruzou, e careca de primeira, abriu o placar para o papão da Curuzu. Logo depois do gol, o América ficou nervoso. Teve um lance violento do lateral direito, o Iago do Paissandu, em cima do Williams. O atacante americano revidou e foi para o chuveiro mais cedo. Levou o cartão vermelho. O América teve, então, 10 jogadores daí até o fim da partida. Em primeiro lugar, agradecer o torcedor, porque compareceu muita gente, criaram uma atmosfera muito boa para a gente. Agora, não tem como eu não fazer uma análise do jogo hoje sem passar pelo Jean-Pierre. Os dois lances mais importantes do jogo passaram por ele, que foi a falta no Alessandro, que depois ocasionou no gol, e a expulsão do Willian, que eu até acho que o Willian tinha que ter sido expulso, sim. Mas pega o lance para ver se o menino também não era para ser expulso. Ele deu embaixo, ele deu em cima, e o Willian revidou. Não deveria ter revidado. E ali, o jogo ficou um outro jogo. E fora do estádio, também foram registradas confusões. Com a promoção do valor do ingresso a R$ 5,00, 18 mil torcedores tentaram entrar na independência. 5 mil torcedores ficaram do lado de fora, porque a polícia militar preparou o contingente para atender só 13 mil pessoas. E há menos de dois meses, para o Natal, o comércio já se prepara, já começa a se preparar. Em Belo Horizonte, os lojistas se mobilizam, e a expectativa de vendas para a data ultrapassa os 3 bilhões de reais. Novembro nem bem chegou, e os lojistas já se mostram otimistas. A perspectiva de crescimento nas vendas estimado pela Câmara de Dirigentes Logistas é de um crescimento de 6% em relação ao mesmo período do ano passado. Gerente de uma megastore, este lojista acredita ainda mais. Aposta na antecipação da mão de obra temporária e no atendimento, para atingir uma meta audaciosa. Nossa meta é crescer 12% do nosso faturamento em relação ao mesmo período do ano anterior, mês de dezembro. Temporária, Lisandra vê na oportunidade o presente de Natal. Está sendo muito bom, né? Muita correria, muitas coisas boas que acontecem, sempre bom. E em meio a tanta expectativa e otimismo, há pouco mais de oito semanas para a celebração do Natal, acredite, já tem gente fazendo festa. Para a comemoração da data, aposta no quesito criatividade para cativar e presentear o cliente. Como? Para uma boa ideia na cabeça, adicione o talento de um artista plástico. Com uma iguaria típica das festas de final de ano. Pronto, um saboroso panetone embalado em uma verdadeira obra de arte. Dois presentes em um, inesquecível. Foi a estratégia adotada por esta rede de supermercados, que há 70 anos no mercado, apostou na inovação. Buscamos esse ano uma ação ousada, criativa e diferenciada mesmo, através de um artista, convite ao Rogério Fernandes, para fazer a campanha de Natal do Super Nosso. Fazer uma lata com panetone que é para o momento de celebrar o final de ano, o ciclo, né? Então, não é só o Natal. Então, assim, o panetone, você come, você compartilha ele no momento feliz do ano. Símbolo do lançamento da campanha do Natal de 2013 da empresa. O que você deseja de coração, marcado pelo encontro de empresários e convidados especiais. É um momento importante para a empresa, o lançamento de um Natal especial, que é o de 2013. Esse evento é marcante para nós. Nós somos muito felizes por esse momento. E uma última notícia, uma força-tarefa foi montada para retirar um caminhão que ameaçava cair sobre casas na capital. O veículo ficou pendurado em uma ribanceira de 30 metros de altura e ameaçava cair sobre cinco residências no bairro Vitória, na região noroeste da cidade. Os moradores foram retirados de casa. Primeiros bombeiros retiraram a carga de 15 mil quilos de terra e depois içaram o veículo. Por sorte, ninguém ficou ferido. E outras notícias no nosso site band.com.br barra Minas. Eu espero você amanhã às 6h50 da noite. Não pode faltar. Até lá. Tchau.